Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, eu tenho algo muito, mas muito sério para contar para vocês. Algo do seu motor do seu carro. Não é todo mundo não, mas uma boa parte aí eu tenho certeza que comete erro na hora de fazer uma revisão do carro. Qual é isso? Qual é o erro? Algo bem simples, já sabe aquela coisinha simples? É tipo uma pedra no sapato, você consegue andar com uma pedrinha pequenininha no sapato? Não consegue, né? Pois é, algo bem pequenininho no carro que causa aí um problemão, gente. O que eu quero dizer para vocês? Filtro de combustível. Filtro de óleo, né? Filtro de combustível, filtro de óleo na realidade, filtro de motor, né? Você bota ali no motor, quando você troca o óleo do carro, você vai lá e... Filtro de óleo. Esse filtro de óleo aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que ele pode causar um estrago no motor de vocês. Em que sentido? Vamos lá. Você fez a troca de óleo do seu carro, é quantos mil? 10 mil? Pronto. Você vai comprar um filtro de 10 mil para o seu carro. Você vai trocar o óleo com 7 mil? 7 mil. De 5 mil? O filtro para o seu carro de 5 mil. Aí, onde vem o problema. Primeiro, eu vou explicar a você o seguinte. O filtro de um carro, ele tem um papelão que filtra o óleo sujo. Então, o óleo vai passando tempo. Você percebeu que o óleo, você bota bem clarinho. Aí, já passando o tempo, ele vai ficando escuro. Quando dá os 5 mil quilômetros, o óleo fica preto. Pronto. Ali tem sujeira. Tem vestígio ali de sujeira. Esse filtro, ele limpa essa sujeira e evita que volta para o motor. Ele faz a circulação ali, né? Então, esse filtro. Então, o que acontece? Ele foi feito para durar o período que você fez a troca do óleo. 5 mil? 5 mil. Troca. Joga fora. Outro filtro novo. 5 mil de novo. Só que aí, tem pessoas aí que fazem o seguinte. Não. Troca o filtro agora, não. Troca só o óleo. Deixa eu trocar o filtro. Na próxima troca, aí o carro, o óleo do carro dele é para 10 mil, né? Aí, ele vai e troca o filtro com 20 mil. Quer dizer, a segunda troca, ele faz isso. Agora, eu vou dizer para você o que acontece com isso aqui. Esse filtro é como se fosse um filtro de café. Aquela que ele precisa coar o café. Ele fizer um filtro, que é um material de papel, papelão, que ele filtra, evita que a borra passa para dentro do copo, da parte ali que você vai fazer. Esse filtro evita que a sujeira volta para o motor, segura aqui dentro. Quando essas paredes do filtro aqui, ela preenche, quando você coloca o segundo óleo e não troca isso, a capacidade desse óleo, do filtro, na capacidade desse filtro, ele não vai mais suportar o segundo óleo. Então, a sujeira que tiver, ele já está acumulado aqui dentro. A próxima, o próximo óleo que você colocou, ele vai passar e vai voltar. E aí, você pode ter o que? Uma carbonização, problema de bico, um monte de coisinha relacionado ao óleo que vai causar no seu carro. Simplesmente por quê? Porque as paredes ali do filtro, que eu vou mostrar para você aqui, ela já chegou no seu limite. E aí, gente, o pior, o que eu quero passar para vocês, o pior. Eu tive um caso agora, recente, de um rapaz, que eu estive na oficina, e aí o mecânico me apresentou esse carro. O carro dele, simplesmente, tem que fazer o cabeçote. Porque a gaiola, quando ele tirou a gaiola ali da parte do motor, não estava mandando óleo para cima. Porque estava entupido, não sabia o que era. Eles foram descobrir, mexendo no motor, tiraram, foram olhar tudo, descobriu. Que num cabeçote, na parte ali, onde passa o óleo dentro do sistema do motor, estava entupido. Sabe com o quê? Com fragmentos do papelão que tem aqui dentro. Esse papelão, ele soltou, porque a pessoa não trocou, não trocava sempre, deixava o filtro lá. Esse fragmento, ele soltou, e ele entrou exatamente ali onde o óleo passava. E ele ficou prendendo ali. Então, o que aconteceu? Ele não bombeava o óleo para cima. E aí, deu problema no motor do carro. O cara teve que fazer o motor. Resultado, 3 mil reais. Mas, onde está o erro? Porque ele não trocou o filtro do óleo. Coisa que custa 30, 40 reais. Vou dar o exemplo que eu te falei do café, do filtro. Por exemplo, vou perguntar a vocês aí que gostam de café. Eu sou um que gosto também. Quando você bota muita borra ali, que você faz o... Para coar o café, e tem borra demais. O que acontece? O filtro, ele não consegue absorver todo o processo ecológico. Pô, colocou demais. Ele passa a sujeira para dentro do café. Tomar um cafezinho, aí no final tem aquele pouquinho de borra. Por quê? Porque o filtro não foi suficiente. Tinha borra demais. Se você bota pouco, ele filtra. Mas, se colocar demais, ele não suporta. Então, ele passa. Do mesmo jeito que passa essa borrinha, esse pouco de pó para dentro do café, passa também para dentro do motor. Porque esse filtro, ele não suporta. Você ficar com duas trocas com o filtro só. Pessoal, outra dica. Quando você coloca ele para baixo, você tira todo o óleo que tem nele. Não tem mais. Você bota de cabeça para baixo. Quando você coloca dentro da vasilha, ele vai sair daqui de dentro. Depende do tamanho. Até 100 ml de óleo sujo dentro da vasilha. Aí, você vai analisar esse filtrozinho em primeira troca. Você vai dizer, caramba, quantidade de óleo sujo. Você simplesmente deixou na segunda troca. E aí, você vai causar um problema no seu carro. Infelizmente, o rapaz, por causa de um filtro, simplesmente vai fazer um cabeçote. E você? Aí, eu falo que sabe o que é isso aqui? O cara que não troca isso aqui, que é 30, 40 reais, 50 reais. Mas, mão de vaca. Tem outra explicação? Ele gasta 300, 200 para trocar um óleo. Mas, não quer gastar 50 reais para um filtro. Aí, amanhã, o carro está com problema. Aí, eu falo sobre o cuidado. Ter um carro e cuidar do carro. O que é cuidar do carro? É ponto simples que vai te ajudar. Uma água destilada que você bota no seu carro. Um óleo bom. Um filtro, toda vez que for trocar um filtro. Está sempre olhando ali se não tem vazamento. Encher os pneus. Ficar sempre de olho nos pneus para não baixar demais. São coisinhas que ajudam você a manter um carro bom. E, essa dica está aí para vocês. Pessoal, o canal, na playlist, tem muita informação. Muitos de vocês perguntam para mim muita informação. Que já está lá, vai lá. Por exemplo, você quer falar, quer saber sobre financiamento. Etes Viana, financiamento. Vai aparecer lá vários vídeos. Eu quero saber sobre Scoring. Etes Viana, Scoring. Eu quero saber sobre carro automático. Etes Viana, câmbio automático. Então, como é muito vídeo, nós temos lá 750 vídeos até hoje. É muito vídeo. Então, você coloca lá o que você vai achar. Muita dica para vocês. Beleza? Lembrando que meu trabalho em Fortaleza, sou um buscador de carros. Procuro carro para cliente em Fortaleza e mando para todo o Brasil. Até o próximo vídeo.